Bom dia povo de Deus, que a paz do Senhor esteja com você, nesta quinta-feira, mês da Bíblia, mês da palavra, você tem dedicado 5, 10 minutos por dia, é uma questão de capricho gente, é uma questão de disciplina, a palavra de Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto